Cordelista há mais de 20 anos, Silas Silva já escreveu mais de 60 cordéis de diferentes temas, além de estilogravuras e ilustrações para livros. A gente mostra agora um pouco da sua história com a arte na matéria de Irmão Júnior. Um poeta que já nasceu com um dom. É o próprio Silas Silva que afirma isso ao dizer que os versos estão em sua vida desde que nasceu. Na década de 80, começou a escrever as primeiras poesias. Então, no começo de 90, eu comecei a escrever o Cordel, porque aí já era uma poesia metrificada e que eu acho que eu me identifiquei bastante com a poesia do Cordel. Do primeiro Cordel vieram outros e hoje são mais de 60 folhetos publicados. O Cordelista aborda em suas obras diferentes assuntos. No meu estilo, eu procuro escrever muito sobre história, eu gosto muito da história. Eu estou sempre escrevendo sobre história e fazendo minhas denúncias no Cordel, porque eu acho interessante, porque é um veículo para botar as ideias da gente e publicar nossas ideias. Dentro dessa linha de cunho social, Silas escreveu um livreto que fala da injustiça sobre a morte da agricultora Margarida Maria Alves. No país do Reboleixo, que se priva da memória, nossa injustiça bruta na sua viu trajetória, com muita propriedade, no livro da impunidade, escreveu essa história. Já falei sobre a lua e o mar que nos encanta, sobre a fé e devoção. Falei de santo e santa, de carrasco que oprime, mas para falar nesse crime, senti um nó na garganta. Eu escrevi esse Cordel já tem uns três anos, por aí assim. E agora, mais uma vez, a gente vai comemorar 30 anos de impunidade de Margarida Maria Alves, que foi brutalmente assassinada em 12 de agosto de 83. E o Cordel ficou bacana, o pessoal gostou. Mas ele também é um escritor que presta homenagens. Fã de Raul Seixas e Zé Ramalho, ele criou dois folhetos sobre esses artistas. Eu lancei em 2004, eu lancei uma peleja de Zé Ramalho com Raul Seixas. E fui lá no Animbis, em São Paulo. E em 2007, eu entreguei ao Zé e ele achou bacana, bateu no paladar dele, ele botou lá no site dele, na íntegra, e ficou bem bacana. Também um Cordel que é biografia de Zé Ramalho, né? Que você está me mostrando que, inclusive, ele viu, autografou, achou interessante. É verdade. Está aqui o Cordel. É um livreto, né? É um livreto todo ilustrado, contando um pouco da biografia de Zé Ramalho e tal. Mais uma vez, mais uma homenagem ao Zé. Porque eu gosto bastante da poesia do cara e ficou... Eu acho que eu merecia fazer essa... Eu deveria fazer essa homenagem mais uma vez ao Zé Ramalho. Além de escrever os versos, é o próprio Silas quem produz as xilogravuras para seus folhetos. Às vezes a xilogravura, ela vem antes, a ideia vem antes, entendeu? Você está ali, lembrou de um tema e tal, e rapidinho você faz a xilogravura. Ela, às vezes, nasce bem antes do texto. Mas, geralmente, é assim. A gente vai escolher um tema e depois bota a capa. Mas pode acontecer dela vir antes. Silas também realiza algumas oficinas de literatura de Cordel e xilogravura em escolas da cidade. Segundo o Cordelista, esse é um trabalho de difusão dessa arte e não de ensino da poesia. É como um amigo meu disse, né, Chico de Assis? Poesia é uma coisa que ninguém sabe explicar. Ou você nasce sabendo, ou não tem onde estudar. Só Deus sabe onde começa e onde vai terminar. E eu continuei na peleja com Chico de Assis, eu disse... Seu último trabalho publicado foi Cordel Aquilombado, lançado mês passado em Campina Grande. E o Cordel Aquilombado, ele fala sobre a escravidão no Brasil, né? Ele fala sobre os quilombos, fala sobre a revolta dos búzios, né? A revolta do quebraquilos em Campina Grande. Fala da Campina Grande escravista, né? No período da escravidão e tal. Fala da Campina Grande.